Música Você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou remolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou ficar Na sua cara vou jogar E rebolar Eu tô linda, livre e leve Solta, doida, pra beijar na boca Linda, livre e leve Solta, doida, pra beijar na boca Linda, livre e leve Solta, doida, pra beijar na boca Linda, livre e leve Solta, aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Vem na sua cara Vem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não me para Vem na sua cara Você prepara, mas não me para Vem na sua cara Você quer chegar, mas não me para Vem na sua cara Você quer chegar, mas não me para Vem na sua cara Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu sou do ré de aturar Se você não me para Se prepara, eu vou jogar bem na sua cara